Os diamantes são indestrutíveis Mas é meu amor O mar é imenso Meu amor é maior Os diamantes são indestrutíveis Mas é meu amor O mar é imenso Meu amor é maior Mais belo Sem ornamentos Do que um campo de flores Mais triste do que a morte Mais desesperançado que a onda Batendo no rochê Mais tenaz que o rochê Ama nem sabe mais O que ama Ama nem sabe mais O que ama Ama nem sabe mais O que ama Ama e nem sabe mais Mais três Música Legenda Adriana Zanotto